Quero cumprimentar toda a população de Campinas, do Monte Alegre, cumprimentando o nosso prefeito Tiago, do Zé Dito, o Pedro Guerra, nosso chefe de gabinete. Tivemos uma reunião de trabalho com o Tiago, muito proveitosa. Ele colocou o problema antigo de uma prestação de contas com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que pode estar impedindo a liberação de novos convênios. Então, nós vamos verificar isso para buscar uma solução. E aí, dois convênios que ele assinou para asfalto, com o Ministério de Desenvolvimento Regional, via Caixa Econômica Federal, que eu acho que resolvendo o problema da prestação de contas antiga, a gente consegue liberar esses dois convênios. E também disse ao prefeito Tiago, para ele encaminhar na área da saúde, ele tem dado uma prioridade à Campina do Monte Alegre, como uma cidade acessível às pessoas com deficiência, para que ele encaminhe também um pleito que a gente possa ajudar no Ministério da Saúde. Fiquei muito feliz de estar aqui com o Tiago, abraçar o nosso querido prefeito Tiago, e, através do Tiago, cumprimentar toda a nossa população de Campina do Monte Alegre. Mais uma vez, em nome de Campina do Monte Alegre. Então, por trás, seguimos trabalhando incansávelmente para conseguir melhorias sobre você, querida cidade. Forte abraço!